Fala pessoal do YouTube, meu nome é Andrei e você está no canal Double Colasso e hoje a gente vai jogar Happy Wheels Um jogo que eu já trouxe aqui para o canal e a gente vai recordar um pouquinho aqui Bom, faz um tempo que eu trouxe o último vídeo do canal, que foi o Shopping Simulator, eu acho, se eu não me engano Que foi há uns dois anos atrás, eu acho, foi em 2016, foi em abril de 2016 Faz tempo Foi em abril de 2016 o último vídeo, então eu fiquei em 2017 E em 2018, abril de 2018, eu faria dois anos sem postar vídeos Mas em 2018 vamos retomar isso aí E vamos começar aqui com nada mais nada menos que Happy Wheels Então vamos lá, eu já filtrei aqui por Bauderon, que é um estilo de fase que eu gosto bastante Vamos ver se é legal Para fodear estamos aqui com o papai responsável e o bebê Timmy, vamos embora Saímos Sans e Salvos, ninguém morreu, ninguém ficou com a perna quebrada, nem nada Vou escolher um outro estilo de fase aqui, que é bem legal também, que eu gosto bastante Que é Sword Troll, Sword Troll, acho que é sim, vamos ver Play Ó, mate todos, vamos lá, vamos tentar Um já foi O outro já foi, o time A senhora de cabelo esquisito, foi também Papai responsável, ai meu Deus Ué, papai responsável Isso, dois Um tiro, uma morte, vamos lá Quer dizer, às vezes não Deixa eu escolher um outro estilo de fase Frizz wall Eu acho que é Frizz wall Vamos ver Vamos ver se aqui Foi Frizz wall Tempo atrás, nada Vamos embora Meu Deus Isso aqui a gente tem que cuidar para não Esses cubos não atrapalhar Nossa tra... Ih Ih Vamos ver isso Quebrou o bracinho, mas tá tudo bem Ah, bicicleta não Sai Ah, quebrou o rodinho Sai daí meu filho Foi O rodinho ficou meio estranho, mas ela tá funcionando Pera aí Ficou uma banana murcha De novo E aí Nunca desista antes do fim Vai Vai Eu acho que eu falei cedo demais Ai meu Deus Tá Tentar de novo Vamos embora Tem que começar assim já Ah, jogando tudo longe Meu filho Sai daí Pega distância Pega distância Pega distância Foi Só vai Só vai Amigos Ah, que saco Vamos lá Porra Vamos ver o outro Matrix Matrix é bacana Vamos ver Um milhão nesse aqui Matrix tenta desviar Dos objetos Que vem em sua direção Só que eu não consegui Nossa Red Não consigo pegar a mesa Nossa Difícil Bom, enfim Vamos ver sem Sem filtrar pro nome Vamos ver o que que tem aqui Pogo fight Vamos ver Pogo fight Ok Vamos lá Nossa Ficou só com a cabecinha Meu Deus Opa O time Ele tá meio estranho Desviei Ah, droga Pronto Gravando as costinhas Mas tá bem Você ferrou Vamos lá Oh, meu leg Ai, meu filho Força Foi Toma E morreu Puta Que paria Ó Não deu E eu vou tentar mais uma vez Porque eu sou brasileiro E não desisto nunca Mentira É Sai Sai Oi Vai Desvia Desvia Nossa Se encravou no lugar Suspeitíssimo Sai Nossa Desviei lindamente Sai daí Ah Nossa Mas você grita Ai Perou uma mochila Mochilinhas Papai responsável Larga Larga De mim Meu Deus Ah, tá Chega Vamos ver Machete Troll Deixa eu dar esse estilo O só de troll Só que o machete Não me diga Toma Não foi Peraí Ae Em duas machete Duas pessoas Vamos lá Foi Ah não Caralho Porra Que sorte A minha Um foi Outro foi Peraí Ae Ae Sai Foi Peraí Nossa GG Vamos lá Nossa Demor Ae Victory WWE WWE Legal Vamos ver WWE Eita De novo De novo Peguei Nossa Mas não me fez muito dano Vamos de novo De novo Se for legal Mas não me fez dano De novo Não quer lutar Sai do rinho Porque não quer lutar Caralho Ah Esse foi bom Foi bom Mas não aconteceu nada Peraí Agora vai Não De novo De novo Meu Deus Bom Quebrou uma perna Alguma coisa Agarre Agarre nele Sobreviva Ah Esse aqui é bacana Esse aqui a gente tem que ficar Segurado na bola E a bola vai acelerando cada vez mais Só que esse tem um bônus Que tem essas coisas que estão tirando na gente Eu tô firme Tô firme E sigo firme Problema derrante E tocar Matador de onça Vamo lá Meu Deus Não ganhei Problema não ganhei Vitória Windows 10 Number case Hum Interessante Layerm Estão beta Adicionado Novo design Adicionado Estelar Estelar Ai Deus Oide 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 uns 10 no no happy will lojinha do windows é bacana até não dá pra entrar nos não dá pra entrar nas pastas então é isso ficamos aqui com o primeiro vídeo de retorno desse canal depois de um intervalo de quase dois anos sem postar vídeos vamos ver se eu consigo manter agora regularidade de vídeos provavelmente não vai ser todos os dias mas acho que uns dois vídeos por semana três por semana por enquanto eu posso eu posso tentar colocar três dias por semana vamos ver mas o que eu posso prometer que eu não vou ficar assim tanto tempo sem postar vídeos novamente espero que tenham gostado desse vídeo foi uma introdução para essa nova etapa do canal então se vocês quiserem ajudar o canal e de um gostei um like compartilha aí com os seus amigos e se inscreva no canal se ainda não é inscrito perto acho que é duas vezes no cinema para receber as notificações do canal e se quem não aguardo do próximo vídeo que ainda saia essa semana provavelmente e deem sugestões comentários aí para para gameplays também então muito obrigado e até mais e aí